O tomate foi o item da cesta básica que mais subiu de preço. No último mês, o produto ficou 9% mais caro aqui em Salvador. Os feirantes dizem que o reajuste aconteceu por causa da queda na produção. A alta no preço do tomate, um dos ingredientes mais utilizados na culinária tem assustado os consumidores. Muitos já estão tirando o item do carrinho ou buscando alternativas. Está tudo caro em si, entra a cesta básica, mas enquanto mesmo, o extrato, o molho pronto, isso é mais barato. Na lista de compras de Dona Lana, o tomate já não entra mais e o jeito é substituir. O tomate está muito caro, não uso o tomate não. E aí, faz o que para substituir o tomate? Eu gosto muito de cebola, pimentão, eu como muito pimentão e tempero verde, muito tempero verde, que eu gosto muito, salsinha principalmente. É, está puxado mesmo. Aqui neste supermercado, o preço do tomate está quase R$ 8,00 o quilo. De acordo com o Diese, o produto teve a maior alta, 34% em um ano. Somente no mês passado, o tomate encareceu 9% na capital baiana. Nas feiras livres, o quilo do tomate está variando entre R$ 5,00 e R$ 7,00. Segundo este feirante, um dos motivos para essa alta tem sido a baixa produção do produto no estado. A gente está tendo que comprar no estado de Goiás e o freio acaba encarecendo a mercadoria, entendeu? Por isso, os preços do tomate estão com a alta. Jussiara é dona de um restaurante e compra 160 quilos de tomate por semana. Eu tenho um restaurante de feijoada e é bem servido a vinagrete. E com o aumento do tomate, não só do tomate, como teve outras coisas também, outros insumos, ficar caro, a gente não passa esse aumento com o nosso cliente. Então a gente acaba tendo um certo prejuízo. Nessa pizzaria, são usados quase 300 quilos de tomates por mês na preparação dos molhos. A alta no preço já afeta o orçamento. Mas para manter as vendas, por enquanto, o reajuste não deve ser repassado para o consumidor. A gente acaba tendo um custo a mais, porque a gente usa a nossa pizza de tomate na pizza de marguerita e outros sabores. E o nosso molho, que é um molho 100% artesanal. Então, a gente não repassou para o cliente, a gente segurou um pouco a nossa margem.